Policiais da primeira DP na Asa Sul prenderam duas pessoas que usavam um aplicativo de encontro aos homossexuais para vender drogas, não era para se encontrar com ninguém. Por que usavam justamente esse tipo de aplicativo é o que a polícia investiga também. Essa foi a segunda fase da Operação Alibã, que na gíria homossexual significa polícia. Os agentes da primeira DP da Asa Sul monitoravam o aplicativo há algum tempo. Em abril passado, a polícia, na primeira fase da operação, prendeu traficantes numa festa LGBT no setor de hotéis norte. Os policiais receberam informações dessa movimentação e se infiltraram na festa. A venda era feita nos banheiros. Um grama de cocaína era vendido a 30 reais. Um comprimido de MDMA custava 40 reais. Dois traficantes foram presos. Mas os traficantes não desistiram de utilizar a plataforma. Mudaram apenas de estratégia. Ao invés de vender nas festas, vendiam antes, utilizando os aplicativos de encontros. Eles só não contavam com o monitoramento da polícia. Uma outra denúncia anônima levou os policiais até a casa de um dos traficantes na W3SO. Na casa de Onassis Vinícius Santana Rocha, de 21 anos, a polícia encontrou uma grande quantidade de skank. Ele disse à polícia que venderia 25 gramas de droga por 500 reais. Onassis estava com um amigo na hora que foi preso. A polícia investiga a participação dessa pessoa no crime. Foi marcada essa entrega. O rapaz chegou aqui na delegacia, chegou no local acompanhado de um outro homem. E ambos acabaram detidos. A droga foi apreendida. E agora a delegada aqui, responsável pelo flagrante, está vendo se vai conseguir enquadrar os dois. Ver qual é a participação do jovem que está auxiliando ele aqui. Para ver se ele pode ser responsabilizado também pelo tráfico de drogas. Ou apenas como partícipe. Ou se eles são realmente associados para essa venda. A gente vai delimitar isso agora. Para ver se ele pode ser responsabilizado também pelo tráfico de drogas.